Pelo menos no mundo dos games, você não é xingado, deprova... Filho da puta! Vagabundo! Seu merda! De novo! Vitor, pera aí! Ele me abandonou de novo, de novo, de novo! Olha esse gordo filho de uma prostituta na ruta! Filho da puta! O cabalá, o cabalá, o cabalá, onde, meu irmão? Lá é grande, é muito estético. Olha lá, tirei! Olha o baiano! Aqui, tá aqui! Ei, tá onde? Eu tô sem bala, filha da puta! Eu não sei não, pô! O cabalá, o cabalá, o caralho, meu irmão! Diga a posição, filha da puta! Yodão! Yodão! Mata o Kadiq, pelo menos, Yodá! Meu Deus do céu! Me ajuda, filha da puta! Me ajuda, Yodá! Quem que tá fazendo, meu irmão? Meu Deus do céu, Yodá! Jesus falou que não era seu dia, não! Mata o homem, Pabio! Pelo amor de Deus! Pelo outro, viado! Eu lhe revivi, filha da puta!